Tá com medo da minha campanha abafar a sua? Ah, Ferdinando, presta atenção, vê lá se eu vou ter medo de você. Ah, meu amor, olha pra mim e chora. Peraí, gente, peraí. Ferdinando, você também tá nessa campanha aí do agasalho? Do agasalho não, né, pelo amor de Deus. Com o calor que faz aqui no Meia. Tá mais fácil uma campanha pras pessoas tirarem a roupa, né, isso sim. Mas então que campanha que você tá fazendo? Campanha da sopa. Sopa pra acabar com a fome do povo. Mas é sopa fit, tá? Que eu peguei a receita com Gabriela Pugliese. Por acá tá tomando essa sopa? Porque não tá fazendo efeito, não. Tá cada dia malaca. Só um minutinho. O que é isso? Sua mágoa. Vai ficar guardada aqui, tá? Quando você precisar, você pega. Aplausos. Aplausos. Aplausos.